Um exercício rápido e simples para aumentar a força muscular e também aquecer a mão esquerda. Você vai trabalhar aqui Si, Dó, Senido, Ré e Mi. Sem nenhuma escala você pode palhetar a primeira nota, que é a nota Si, e depois trabalhar com hammer-ons, pull-offs, assim ó. Pode marcar o tempo e pode fazer também em outras cordas, por exemplo.